Música 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 Uma lojinha, uma loja aqui pra vocês de bebê Olha que lindinha Tô na luz, tem um baby R$ 9,90 Olha pra isso aqui R$ 9,90 Esses bolizinhos R$ 9,90 Gente Olha esses, que lindinho R$ 11,99 R$ 11,99 R$ 11,99 Só pra esses Que lindinho Várias estafas, modelos R$ 9,99 R$ 9,99 Tá? É aqui na luzinho baby Tá? Vamos entrar aqui comigo Muitas novidades E promoções Ó Short R$ 4,99 R$ 4,99 Tá? Olha que lindos R$ 4,99 Vai ter várias estampas Ó pra esses aqui Que lindinho E o material também É ótimo Esse daqui R$ 6,99 E esse daqui R$ 7,99 Gente Isso aqui usa bastante Bastante Vai ter várias estampas Tá vendo? Que lindas Ó Olha isso aqui Nossa Que lindinha Ai gente Tô apaixonada Olha que lindos Ó os shortinhos E os valores Melhor ainda Esses valores Aqui, né? Ó Conjunto Ó R$ 19,99 Olha Vai tudo no saquinho Tá? Várias modelinhas Várias estampas Mostra a minha Que eu mostro pra vocês Ai como tudo arrumadinho Ó Mijão Do Péu GG R$ 9,99 Não vou desarrumar Porque tá tudo arrumadinho Tá? Olha que lindo Vários modelinhos Várias estampas R$ 9,99 Olha esse aqui Esse aqui é mijão suede Com bichinhos Tá? Ai que lindinho Ó R$ 9,99 Isso aqui usa bastante Minha gente Ó R$ 9,99 Também Olha as estampas As modelinhas Vem no atacado Vem É o mesmo, né? Ó gente O atacado E o varejo Não é o mesmo Aqui é preço de fábrica Olha Se for uma compra Assim O valor acima de R$ 3,000 Ele dá um desconto Olha Tá ótimo Olha que lindas Essas estampas Muitas estampas Minha gente E ó os valores Por R$ 11,99 Ó Tá? Aqui já é o valor De fábrica Bom? Deixa eu ver Pra vocês Olha Você quer fazer Sanchoval Quer comprar aqui Pra Já tá revendendo Então corre pra Luizinho baby Ó R$ 8,99 Essas camisetas Tinha com Desistilo Gente Não dá pra desarrumar Porque Tudo arrumadinho Ó Várias estampas Por apenas R$ 8,99 Ó pra isso R$ 8,99 Valor de fábrica Nossa R$ 8,99 Você veste teu filho A tua filha Ó E o material é ótimo Perfeito Ó R$ 12,99 Tá? Vou mostrar pra vocês O que tem mais aqui Olha que lindo Esse daqui tá R$ 30,00 Ó Olha que lindo Minha gente R$ 30,00 Ó Ai que lindo R$ 19,99 Ai Olha as estampas Vai ter Gente R$ 19,99 E esses daqui ó R$ 19,99 R$ 19,99 Também Ó Várias estampas Modelinhos Então corre pra cá Vale a pena Viu? Comprar aqui Vamos ver esses aqui Esse tá R$ 24,99 Ó Vai ter Várias estampas Ó Ó R$ 34,99 Gente É muita roupinha barata Vocês vão encontrar Ó R$ 19,99 Tá? R$ 24,99 Você devem comprar aqui Pro teu uso Pro teu enxoval Pra você revender Então corre pra cá Vale a pena Aqui é muito barato As coisas Ó R$ 19,99 Esses conjuntinhos Olha esse R$ 13,99 Barato demais, né? Vamos ver esse aqui Ó Camiseta regata R$ 3,99 Ó Vou mostrar aqui pra vocês Olha R$ 6,99 Gente Essas camisetinhas Nossa Vários modelinhos Muitas coisas Olha a banheira R$ 22,99 Pra ver o que tem mais na loja Pra me mostrar Mostrando pra vocês Aqui é bom Pra comprar Tá? Ó Vale a pena Se eu for comprar aqui R$ 7,50 R$ 14,99 Ó Mostrando pra vocês O que tem aqui na loja Tá bom? Olha pra isso Ó Nossa Aqui é top Pra comprar Viu? R$ 7,99 Olha que lindinho Nossa, gente Isso aqui usa tanto R$ 7,99 O material é ótimo Ó R$ 9,99 Olha pra isso, minha gente Esse aqui usa também bastante Ó R$ 9,99 Ó Olha esse daqui R$ 9,99 Ó que lindinho Esse daqui R$ 9,99 também E usa muito Esses bodizinhos Vai ter várias estampas Várias cores Tá Malas Kit de beijo Tá Ó Essas roupinhas aqui Usa muito Usa muito Muito mesmo Ó Aqui é do P Até o G Por R$ 9,99 Ó Poderoso chefinho Ó Usa bastante Tá vendo Ó Olha isso aqui Gente Isso aqui usa muito E nem precisa comprar muito Tá E perde também Mas é que é um lugar ótimo Pra estar comprando Ó Que linda, né Eu comprei bastante Isso aqui Ó E pelo valor Vale a pena você vir Comprar aqui, né Porque E é isso Eu vou estar encerrando Esse vídeo Tá Ó Vai ter aqui Ó Ó Vai ter Várias cores Tá Por R$ 7,99 Ó R$ 5,99 As blusinhas Ó Pra aqui Vai ter Várias Várias estampas Tá R$ 4,99 Gente Gente Ó Pra isso Vai ter Várias estampas Também E é isso Vou estar Encerrando Esse vídeo Olha Tá Ó R$ 2,50 Se inscreva No nosso canal E deixe Um Teu like E aí 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 E aí